Isso, anteriormente assumido. Solicito que a justificativa conchinhada. Sem mais para o momento, apresento meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Rodrigues, assessor parlamentar. Se o presidente vem através de justificar a ausência do vereador, supracitado, vereador Rafael de Oliveira Tavares, na sessão ordinária do dia 12 de dezembro, nessa casa legislativa. Pedimos que conchinhada, que a referida ausência ocorreu por demandas parlamentares em Brasília. Sem mais para o momento, apresento protestos de elevada estima e consideração. Tenciosamente, Carlos Eduardo Teixeira, assessor parlamentar. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado André Ceciliano, tem a honra de convidar para o lançamento do projeto Sons da Inconfidência. A realização do projeto se dará às 11 horas, no dia 14 de dezembro de 2019, no plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Vem também apresentar e externar a toda a casa, o convite para a festa natalina da Casa da Criança e do Adolescente, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2019, a partir das 12 horas, lá na Casa da Criança e do Adolescente. Venho também ler o requerimento do Sr. Oscar Rabelo Correia, que vem respeitosamente requerer que seja concedido o pedido abaixo subscrito, solicitando o uso dessa tribuna para informar a esta Câmara e demais emergentes do poder, vigentes do poder legislativo, a respeito da competência em relação ao transporte regular de passageiros em nossa comarca, conforme em anexo. Acredito que é basicamente para usar a tribuna por conta da ausência da fiscalização do transporte, presidente. Então está aqui lido o pedido do Sr. Oscar Rabelo Correia. Como foi escrito à mão, eu tive um pouco de dificuldade para entender escrito. Vou encaminhar para a mesa aqui, para que eles possam ver a data e encaminhar ao referente a pessoa que fez o requerimento aqui. Leitura dos projetos. Projeto de lei ordinária 86 de 2019, mensagem 48 do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar a título oneroso e precário o contrato preliminar de concessão de uso para fim de exploração do serviço público de transporte coletivo urbano. Mensagem 48 de 2019, de 21 de novembro de 2019. Licentíssimo, Sr. Presidente, e os vereadores, temos a honra de submeter à elevada consideração de V. Exª o projeto de lei anexo que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar a título oneroso e precário o contrato preliminar de concessão de uso para fim de exploração do serviço público de transporte coletivo urbano. Em breve relato, temos atualmente a empresa Aviação Serra dos Passos e a empresa Aviação Princesa da Serra prestando os serviços públicos de transporte coletivo urbano em todo o município de Valença desde o ano 1976. Na gestão do governo de 2019, o então prefeito decidiu pela abertura do procedimento licitatório 8465 de 2019 para fim de exploração do serviço de transporte coletivo urbano. Ocorre que, por determinação do Tribunal de Justiça, foi suspenso o processo de licitação através do processo judicial 6395 de 2011, sendo mais à frente derrubada através de nova decisão judicial, havendo nesta data processo de licitação tramitando sobre o número 20.849 de 2018, com o edital sendo analisado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Devido à paralisação do procedimento licitatório e à urgência de manutenção do serviço público de transporte coletivo, foi editado pelo então prefeito à época, Vicente Guedes, uma autorização às empresas supracitadas para fim de exploração do serviço de transporte coletivo urbano no município de Valença, conforme a cópia que segue anexo. Logo, no ano de 2016, a Procuradoria-Geral do Município, através do processo administrativo 13241, orientou o chefe do Poder Executivo sobre a necessidade de iniciar novamente os procedimentos licitatórios para a exploração do serviço público de transporte urbano, pois as referidas empresas atuam no município sem nenhum amparo contratual, e sim somente com autorização precária. Nestes termos, considerando que a exploração do serviço público de transporte coletivo urbano não pode continuar sendo prestada nesse município sem amparo contratual, considerando a importância da manutenção do serviço de transporte urbano, que afetam diretamente a qualidade de vida da cidade, considerando o caos que se instalou no município de Valença, caso fosse concedido de imediato o serviço de transporte coletivo urbano, considerando que, devido ao trâmite de processo licitatório, o município encontra se aguardando para o segmento, considerando que é fundamental da continuidade na prestação do serviço público de transporte coletivo urbano, considerando o dever da administração pública imprimar sempre pelo interesse público garantindo ao cidadão a prestação do serviço público transparente, considerando o inciso 1 do artigo 13 da lei orgânica do município que prevê a competência desta casa para legislar sobre o assunto de interesse local, considerando que compete à Câmara Municipal autorizar a concessão de serviços públicos, considerando que a presente atuação deste poder público afeta diretamente a vida de milhares de cidadãos valencianos que utilizam o transporte coletivo urbano, considerando, por fim, que a presente medida legislativa busca dar maior garantia à segurança para o município e as empresas exploradoras do serviço público, de modos a continuarem atuando até que seja autorizado o procedimento licitatório, considerando que o serviço de transporte coletivo urbano vem sendo prestado sem nenhum tipo de contrato, que já gerou questionamento para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Pelos fatos e fundamentos, a Procuradoria do Município encontra-se à disposição para maiores conhecimentos no intuito de que possamos ver a matéria aprovada por este poder. Nestes termos, submetemos o projeto de lei anexo à consideração do plenário desta Casa. A habitual atenção que trata as matérias dos nossos municípios que faça com pedido de urgência na forma do artigo 51 da lei orgânica. Aproveitamos a oportunidade para reiterar as vossas excelências os protestos de elevado apreço e consideração. Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Municipal. Encaminhar para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Leitura do projeto. Projeto de lei complementar 9 de 2019, mensagem 51 do Poder Executivo que dispõe sobre alienação e utilização por terceiros dos bens imóveis do município de Valença, Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo, presidente, temos a honra de submeter a vossa excelência e a consideração de toda essa casa. O projeto de lei complementar em anexo dispõe sobre alienação e utilização por terceiro dos bens imóveis do município de Valença. O presidente tem como intuito regulamentar em observância aos ditames da lei orgânica a alienação e a utilização por terceiros dos bens imóveis do município de Valença. Nesse último, através dos institutos de permissão de uso, concessão de uso e autorização. Quanto à alienação dos bens públicos, observar-se-ão os institutos da venda e doação, permuta e doação e pagamento regulamentado nos termos do projeto de lei em anexo. Nesse sentido, resta claro que o uso de bens públicos por terceiros é possível, desde que a utilização satisfaça um interesse público, não desvirtue destinação e sejam atendidos previamente os requisitos legais para esse uso. Por conseguinte, seguindo as orientações do Tribunal de Contas, o projeto de lei do Executivo Local prevê a taxa de outorga pela ocupação dos bens e áreas públicas utilizadas por terceiros, tomando por base de cálculo a metragem quadrada da área ou imóvel. Cabe enfatizar que a proposta legislativa em questão irá fortalecer os atos administrativos praticados pelo chefe do Executivo, além de dar maior legalidade e publicidade aos atos públicos. Importante frisar ainda que a utilização e a alienação dos bens públicos, além de diretrizes trazidas ao anexo do projeto de lei, certamente devem obediência às leis locais de zoneamento, de edificação e de uso e ocupação do solo. A essa obediência submeta-se qualquer que seja usuário, público ou particular. Pelo exposto, submetemos o projeto de lei e anexo em consideração do plenário dessa igreja e a casa legislativa, conforme é confiante que o assunto merecerá de vossa excelência e dos dignos vereadores a habitual atenção com que tratam as matérias do nosso município, que fazemos com pedido de urgência na forma do artigo 51 da lei orgânica. Aproveitamos a oportunidade para reiterar as vossa excelência dos protestos e levar a última consideração. Encaminhar para a comissão de questões, justiça e redação. Mas nós vamos para a leitura dos pareceres. Solicitar. Obrigado. Projeto de lei ordinária 85 de 2019, mensagem 49 do chefe do Poder Executivo, relatoria do vereador David Nogueira, os vereadores-membros Saulo Correia e Michele Cabral dispõem sobre a abertura de crédito especial até o valor de R$ 1.668.568,90. Traz-se o projeto de lei ordinária união do chefe do Poder Executivo Municipal através da mensagem 49, com pedido de urgência, fundamento no artigo 51 da lei orgânica. O presente projeto tem com finalidade atender os anseios da Secretaria Municipal de Fazenda visando a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.668.568,90. Em sua justificativa, afirma a Secretaria de Fazenda, conforme relatório acerca da mensagem emitida pela Dias da Secretaria, que a abertura de crédito especial refere-se à distribuição, por parte da União, dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes de óleo em áreas do pré-sal, chamado excedência de sessão onerosa, para recebimento do recurso e sua regular aplicação, conforme nota técnica 11.490. Forma ainda que os recursos só podem ser utilizados para dois fins, alternativamente, quais sejam investimento ou pagamento de despesas previdenciárias, sendo o Poder Executivo utilizar com as obrigações patronais. Devido projeto, recebeu a devida apreciação dessa Casa, quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico. Projeto de lei enviado, essa comissão, a presente proposição encaminhada pelo chefe do Executivo é formalmente, materialmente, constitucional, não vendo obstáculos para sua continuidade de tramitação. É o parecer, salvo o melhor juízo, pelo exposto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na pessoa do seu relator, opina pela regular tramitação do presente projeto de lei, sugerindo sua aprovação pelo plenário dessa Casa Legislativa. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2019. Vereador David Nogueira, relator, acompanhando o voto, os vereadores Saulo Correia e Michele Cabral. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 49, que dispõe sobre a abertura de crédito especial dos royalties. Parecer, o projeto de lei comenta a intenção de acatar dos anseios da Secretaria Municipal de Valença, visando a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.668.568,90. Conforme o esclarecimento da Secretaria, a abertura do crédito visa atender a Lei nº 13.885, 2019, que trata da distribuição por parte da União dos Valores Arrecadados com os lelões do pré-salvo para recebimento do recurso da sua regular aplicação conforme a nota técnica 11.490 do Ministério da Economia. A nota técnica traz orientação como proceder com orçamentos que já foram aprovados e sancionados, ou seja, a destinação dos recursos estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 1º. Assim, para executar as despesas em 2016, 2019, o ente deverá aprovar os créditos adicionais na modalidade suplementar especial, indicando como fonte o excesso de arrecadação. Das obrigações patronais, as despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição empregadora e resultante de pagamento pessoal ativo e inativo e pensionistas, tais como fundos de garantia para o tempo de serviço e contribuição para institutos de previdência, inclusive alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, que tem como os encargos resultantes do pagamento com o atraso das contribuições que tratam as despesas. Ante o exposto, opino pela continuidade da tramitação e aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2019, Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva, vereador relator, acompanho Marcos da Silva Marques, vereador Marquinhos da Saúde, e Paulo Celso Alves Pena, vereador Celsinho do Barro. Requerimento de urgência número 436 de 2019, discussão única e votação na ordem do dia. As proposições apresentadas serão encaminhadas para os e-mails dos novos retigos e os respectivos comissões. Requerimento de urgência, presidente, 436 de 2019, onde os vereadores infra-assinados venham à presença de vossa excelência se requerer, embasado no artigo 129, que seja colocado em discussão e votação, na ordem do dia desta data, o projeto de lei ordinário 85, oriundo a mensagem 49 do Poder Executivo. Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2019. Leitura dos requerimentos. Requerimento 435 de 2019 do vereador Pedro Paulo Magalhães Graça, que requer, solicitando ao seu URAM, presidente do DR, o reparo na RJ 143 do trecho que vai da RJ 145 até o Distrito de Paranã. O trecho da RJ 143 entre a RJ 45 e o Distrito de Paranã necessita de recapeamento com urgência pelos inúmeros buracos em todo o percurso. Este é o principal acesso da sede do município ao Distrito de Paranã e a estrada recebe grande fluxo de veículos. Corre que a precariedade do asfalto vem trazendo transtornos e prejuízos aos usuários da via devido à quantidade de buracos e mato adentrando a pista, além do risco aumentando de acidentes. Assim, solicitamos providências a fim de que seja realizada a limpeza do acostamento e recapeamento dos trechos desburacados da RJ. Desta forma, reitero os protestos, estima e consideração e pede espera de ferimento. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2019. Pedro Paulo Magalhães Graça. Requerimento em conta sem discussão. Não tendo quem queira discutir. Aprovado. Requerimento 437 de 2019 do vereador David Barbosa Nogueira, que venha à presença de V. Exª, solicitar seja encaminhado ao pré-valença que seja respondido de forma objetiva e planilhada a seguinte questão. O município de Valença deve valores de repasse das contribuições patronal e laboral previdenciárias? Em caso afirmativo, requer seja enviada a cópia integral dos processos relativos à quitação dos repasses e ainda recibos de quitação do patronal e laboral dos pagamentos realizados pela Prefeitura de Valença. Certo que seremos atendidos em mais esse pleito e reiteramos o nosso protesto, a estima e levada a consideração. Justificativo. Conforme enviado pelo município a esta Câmara, estamos em plena análise de projeto de lei municipal que trata da utilização das verbas relativa à transferência de recursos sobre um dos excessos de recadação da divisão entre União, Estados e Municípios de parte de recursos do mega leilão do pré-sal. Para tanto, conforme determinado pela referida regra, a Lei nº 3.885.2019, o ente beneficiado não pode optar pelo uso dos recursos em investimentos ou ainda no pagamento, pode optar pelo uso dos recursos em investimentos ou ainda no pagamento de rubricas previdenciárias. Nota-se que, com envio do referido projeto de lei, o município de Valença opta pelo pagamento das supostas dívidas previdenciárias conforme é legado em reunião com a equipe de governo. Contudo, o projeto de lei carece dos dados mínimos, como, por exemplo, valor da dívida, individualização dos itens devidos, patronal, laboral, parcelamento, contratado, e ainda planilha atualizada com impacto financeiro da medida. Assim, com as devidas informações obtidas junto ao pré-valença, poderemos ter a tranquilidade de uma votação objetiva e focada no real interesse público. Sala Sessões, 2 de dezembro de 2019. David Nogueira, vereador. Vereador, o requerimento do novo colega que encontra sem discussão. Não tento quem queira discutir. Aprovado. Leitura das indicações. Indicação 541 de 2019. Vereador Pedro Graça, no seu atribuição na forma regimental, requer ao prefeito Fernandinho Graça, através do setor responsável, o recapeamento. A operação tapa o buraco nas ruas do estílio de Paraná. As ruas do estílio de Paraná encontram-se com muitos buracos ocasionados pelo desgaste do tempo e pelas chuvas ocorridas, que vem trazendo enormes transtornos aos usuários das vias. Risco aumentando de acidentes e danos dos veículos. Assim, a fim de minimizar os problemas relatados pela comunidade, solicitamos que seja realizada uma ação emergencial de recapeamento das ruas do distrito. Dessa forma, reitero os protestos de estima e levado em consideração. Peço e espero os referimentos. Sala de sessão, em 10 de dezembro. Pedro Paulo Magalhães Graça. Indicação 542 de 2019. Vereadora Michele Cabral requer ao secretário de Serviço Público e Defesa Civil, Carlos Henrique Barros Machado, solicitando que retire os latões de lixo da esquina próxima à escola municipal do bairro João Dias e coloque em outro ponto do bairro. Entendendo solicitação e sucessão de moradores, solicito exposto acima. Referido ao local onde se encontram os latões, é justamente próximo das ruas que têm altos índices de alagamento, onde os moradores sofreram nos últimos períodos de chuva forte, perdendo tudo o que tinham em sua residência. Ocorre que os moradores têm jogado lixo diariamente, além do limite do que suporta os dois latões. Tem ficado o lixo espalhado ao redor dos mesmos. Mesmo com a coleta irregular de moradores, as associações tem pelo entupimento do escoamento de água, podendo vir a causar novamente os catástrofes da última chuva. Desta forma, solicito o atendimento da presente indicação. Sala Sessões 2 de dezembro, Michele Vieira Cabral da Silva. Indicação 543, a vereadora Fabiane Vasconcelos, no seu atribuição ao fomento regimental, requer em caráter de urgência o encaminhamento da presente indicação ao prefeito Fernandinho Graça e a secretária Soraia, solicitando reforma do telhado do Porto de Saúde da Família, no Distrito Santo Isabel do Rio Preto. Em atendimento ao pedido a mim, enviado pela Associação de Moradores de Santo Isabel, problema grave no telhado danificado, que ocasiona vazamento e infiltrações, parede com morfo e bolor. Um problema grave que gera risco para os servidores e usuários do serviço de saúde, danos aos equipamentos, além de salas inadequadas para atendimento dos pacientes. As fotos do local seguem anexo, sala de sessões 2 de dezembro, a vereadora Fabiane Vasconcelos. Questão de ordem, presidente. Só agradecer aí a vereadora também, que está nessa luta aí por Santo Isabel, pelo telhado, e pelo que eu já estou sabendo, acho que tem uma academia também chegando, no Distrito Santo Isabel, e a gente agradece aí o apoio. Após a leitura... Calma, presidente. E tem mais aí a saideira aqui. Tem mais uma? Saideira, saideira. Indicação 544 de 2019, a vereadora Fabiane Vasconcelos usa o seu atributo, da sua superrogativa na forma regimental, requer encaminhamento, em caráter de urgência da indicação, solicitando o seu prefeito Fernandinho Graça, solicitando o retorno de um médico no atendimento na localidade do loteamento Rancho Novo. Essa vereadora foi procurada por moradores relatando a suspensão do atendimento médico naquela localidade. Certa compreensão do administrador público quanto a importância da assistência médica, tanto curativa como preventiva para o morador no loteamento Rancho Novo, solicitamos o retorno do atendimento médico naquela localidade. Sala, sessão 2 de dezembro, vereadora Fabiane Vasconcelos. Após a leitura, solicito à diretoria da Câmara que encaminhe aos órgãos competentes. Agora nós vamos para o uso da tribuna pelos nobres colegas vereadores. Primeiro a fazer uso da tribuna é meu companheiro David Barbosa Nogueira. Boa noite, presidente. Exercício Pedro Graça, meu companheiro, servidores dessa casa, vereadores, assembleia. Venho aqui na na tribuna para agradecer ao povo da Ponte Funda, onde a gente fez uma festa no último domingo lá, festa de Natal, a primeira festa de Natal da nossa equipe, da hora da virada. Foi uma festa maravilhosa. Tivemos lá quase mil pessoas passando todo dia lá no bairro Ponte Funda. brincadeiras, personagens. Agradecer o pessoal lá da que a gente chama da equipe da Birosca, lá do projeto da Igreja Chequinar, do Pastor Jorge. Dizer que fico muito feliz de vocês confiarem em mim para poder ser colaborativo no Natal da Ponte Funda. Queria também aqui agradecer e dizer que fiquei muito feliz de ver que o deputado Luiz Antônio também encampou a briga do retorno da clínica de dependentes químicos para o distrito de Barão de Juparanã. Eu já venho trabalhando nisso desde do ano passado, começo desse ano tivemos algumas reuniões. Eu sou membro honorário da comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de Comunidades Terapêuticas que trata dessa questão da da doença da drogadição que tem feito devastamento tem feito uma devassa na cidade de Valença. Essa semana, ontem a gente teve um episódio triste a gente como advogado sempre é solicitado mais de 10 jovens presos no bairro da Varginha era mais uma boca de fumo que estava sendo instalada lá, Pedro. E a eficiência da Polícia Militar de Valença conseguiu impedir que mais um braço do crime vindo de Barra do Piraí associado ao Comando Vermelho se instalasse no bairro da Varginha. Então, como a gente já está no derradeiro, no ano derradeiro, a gente nem quis preparar uma moção de aplauso, mas seria mais uma moção de aplauso à guarnição do Sargento Grijó, Demitriã e toda a equipe da polícia, da brava Polícia Militar de Valença que conseguiu impedir a instalação de uma grande boca de fumo lá no bairro da Varginha. Isso tudo a gente vê que é o que precisa ser feito de forma muito estratégica, muito estudada, trazendo toda a parte da repressão da polícia, mas também a parte dos cuidados sócios, sociais e de saúde. O retorno da clínica é fundamental para o amparo. A nossa primeira proposta já foi enviada também à Secretaria Estadual de Saúde, é que ela seja consorciada para que ela possa abarcar os dependentes químicos de Valença, Vassouras, Pati, Miguel Pereira, Barra do Piraí e assim você consegue fazer um financiamento com a ajuda dessas cidades. Eu tenho certeza que agora com o reforço do peso do deputado federal Luiz Antônio, a clínica de Juparanã finalmente vai ter uma saída para retornar esse serviço. Além também da empregabilidade que pode parecer pouca, mas impacta de forma positiva no distrito de Juparanã porque trazendo a clínica, além dos empregos diretos a serem empregados na clínica, tem as pessoas que vêm visitar os internos, os internados e aí ele consome, passam dias ali e então a gente acha que também é uma mola desenvolvimentista para o distrito. No mais, agradecer aí a todos e continuar trabalhando aí que ainda tem bastante coisa para a gente falar ainda nesse final de ano aí. Boa noite. Obrigado, vereador. Próximo a fazer uso da tribuna, eu aqui, Flávio Antônio, o Marcelo não estava aqui, mas você estava naquela reunião, então, Vossa Excelência, desejar. Marcos da Silva Marques. Paulo Celso Alves Pena. Pode pular? Pode pular. Vereador Pedro Graça, eu também não vou fazer uso da tribuna, eu só vou fazer aqui um relato que nós tivemos na semana passada, na semana retrasada, no gabinete do presidente do DR, acompanhado pelo deputado Luiz Antônio, onde nós fizemos a solicitação para a RJ 147, Marquinhos, da pintura das faixas e da sinalização horizontal, vertical, e graças ao bom Deus hoje o pessoal já chegou e já iniciou o seu trabalho, mas eu quero só fazer esse relato aqui porque o deputado parece que no final de semana vai estar presente na cidade, a gente vai fazer um acompanhamento lá e aí na semana a gente faz aqui uma fala mais determinada aqui. Vereador Pedro, você me permite uma pequena parte? Você falou do DR, vereador Pedro, muito bem lembrado, DR, apesar de toda dificuldade, né vereador Saulo, tem atendido Valença, por exemplo, fez a sinalização da 147, 145, 143, a vertical e a horizontal, e a gente tem que agradecer esse investimento porque é importante e ontem, por causa desse volume de chuva grande em conservatória, vereador Pedro, nós tivemos ali na rodovia do contorno, que sai ali por cima da cachoeira, um pequeno desabamento da pista, pista feita em algum, não é muito antiga e teve esse desabamento e, né, acabaram enviando essa mensagem, vereador Pedro, e prontamente eu enviei para o chefe de gabinete, doutor Juan, doutor Alexandre Carvalho, então eu quero agradecer aqui de pronto, doutor Alexandre Carvalho atendeu a nossa solicitação, já enviou a equipe hoje da roca, ali de Barra do Tereiro, para sinalizar e avaliar o que vai poder ser feito lá na rodovia do contorno em conservatória próximo à cachoeira. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Saulo de Tarso. Boa noite, presidente em exercício, Pedro Graça, vereadores, vereadoras, assistência que nos honra, internautas que nos privilegiam com a audiência. Então, eu queria só dar alguns recados rápidos aqui, a gente participou sexta-feira passada de um projeto de energia fotovoltaica na CIVA, na qual muito nos honrou, tanto eu, quanto o vereador Pedro, vereador Celsinho, vereador professor Rafael, de ver que Valença tem uma potencialidade muito grande em relação a esse tipo de energia, que é uma energia limpa, é uma energia renovável, e que pode render para Valença emprego, pode render para Valença ICMS, pode render nessa parte de tributação. Então, é muito importante aí os empresários da nossa cidade estarem atentos a essa oportunidade, porque Valença tem uma incidência de sol das melhores aqui do estado do Rio de Janeiro. Rio das Flores já saiu na frente, já tem um parque já instalado lá, Pedro, e essa energia é a energia mais barata e mais limpa das energias que temos aí na nossa região. Então, é importante a gente estar atento a essa oportunidade. Nessa mesma ocasião, esteve a presença lá do deputado federal da nossa cidade, Luiz Antônio, que é membro da Comissão de Energia do nosso Congresso Nacional, e ele tem lutado muito na bandeira muito grande em relação a isso. Queria também parabenizar os empresários de Valença, o Richard e também o Carlos Dudu, são duas pessoas aí que estão trabalhando muito nessa frente aí e estão investindo tempo, estão investindo recursos e tenho certeza aí que prosperarão. Também gostaria de passar aqui sábado agora está finalizando o trabalho do nosso presidente da Silva Sebastião Vieira, do excelente trabalho que ele fez em frente da Associação Comercial da nossa cidade. Quero aqui deixar em ata os meus parabéns ao Sebastião pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação e finalizando com chave de ouro em parceria com a Prefeitura Municipal de Valença, com a Secretaria de Serviço Público, o qual é honrando as homenagens aqui ao nosso prefeito Fernandinho Graça e o Caica de trazer para Valença o Natal iluminado, melhorando a autoestima da população da nossa cidade e torcendo para que 2020 seja um ano melhor. vereador, me concede uma parte depois? Pois não, vereador, para agora. O que que acontece? O senhor falou de investimento na cidade, empresários, o que que a gente está observando? Há duas semanas atrás, aconteceu um assalto no posto de gasolina de Santa Rita de Jacutinga, consequentemente, passaram por Santa Isabel e ali a gente não sabe, né, qual foi o fim, se veio para Valença, se foi para Volta Redonda. Então, pegando um gancho dessa fala, a gente, semana passada também, dois, praticamente duas pessoas de Santa Isabel foram assaltadas ali naquele jardim, na porta do Bramil ali da rodoviária, atrás da rodoviária, né, e a gente, pelo que eu fiquei sabendo, se eu não me engano, assaltaram um posto ontem aqui em Valença e, pelo que a gente vê, a polícia se esforça muito, mas a gente tem que pedir um melhoramento no policiamento, principalmente ali perto da rodoviária, onde as pessoas do distrito vêm para a sede, né, para fazer as suas compras, para sacar um dinheiro nas portas dos bancos, enfim, e ali, justamente, a pessoa, né, o idoso, ele é pego, assim, totalmente com surpresa, então, vamos, vou providenciar um requerimento e eu gostaria de ter o apoio de todos, eu tenho certeza que vai, para pedir uma intensificação da polícia militar ali, principalmente naquela região, aqui no comércio, intensificar mais, a gente tem visto a polícia trabalhando, né, e a gente sabe das dificuldades também, mas vamos encaminhar isso aí. Obrigado, vereador, agradeço. É verdade, vereador, realmente a gente tem que, né, olhar muito para esse lado, principalmente para as pessoas idosas aí, pedindo aí o chefe, o comandante do décimo batalhão, que nesse período de festas natalinas aí, onde sempre ocorrem, aumentam as incidências de roubo, de furto, na nossa cidade, a gente pede aí o comandante aí, que possa dar uma atenção melhor e aumentar o efetivo da polícia militar na nossa, não só na cidade, mas como nos distritos da nossa cidade. Mas gostaria de consignar aqui também o comprometimento da polícia militar de Valença com a nossa cidade, né, a gente tem aí um dos menores índices de ocorrências aí na região do Sul Fluminense, é mérito para a polícia militar e para os representantes da polícia militar. Então, gostaria também aqui de fazer um dia 14 agora na cidade de Conservatória, vai estar sendo aberto lá o Natal Iluminado do distrito, então eu faço esse convite aqui do Mauro Contruzzi da Agritur, que me pediu para fazer esse convite aqui a todos os vereadores, vereadoras, e também dia 20 vai ser a entrega dos melhores de Conservatória, né, Marquinho? das melhores personalidades de Conservatória, né? Então ele pediu para anunciar isso aqui, então a gente vai estar presente lá também para abrilhantar lá o sábado, né? E para finalizar, eu queria aqui agradecer também, essa semana teve uma polêmica aí nas redes sociais, de que dois latões de lixo ali do lado da escola ali do do João Dias ali, estavam assoberbados de lixo ali, vazando para fora, enfim, a gente sabe que a coleta ali é feita a tempo e a hora, toda terça-feira o caminhão passa, e a gente vê que esse problema de lixo da nossa cidade é um problema não só da coleta, mas é também um problema de educação da população que sabe que o caminhão passa a determinado horário e não cumpre com o mínimo de civilidade, com o mínimo de urbanidade de colocar o lixo na hora correta que o caminhão vai passar. Então, não adianta jogar tudo na carcunda do prefeito, não adianta jogar tudo na carcunda do ente público, se a população não fizer a parte dela, nada será resolvido. Eu, particularmente, eu sou contra essa política de lixo em que colocar latão, porque você acaba não educando a população a colocar o seu lixo no momento correto em que o caminhão, em que a coleta vem passar. Então, eu, particularmente, não sou adepto a essa política de latão, mas já que ela está instalada no nosso município, a gente pede para a população para saber os horários que o caminhão passa na sua rua, isso é tudo pré-determinado e que a população possa fazer um pouco a parte dela também, porque, não sei se vocês sabem, ano passado, ali no bairro do João Dias foi cometido por uma enchente, uma chuva torrencial em que inundaram aquela rua ali no centro da Dona Maria, coitada da Dona Maria, quase ainda foi a óbito. então é importante que a gente sabe que o lixo, se vem uma chuva, a gente sabe para onde o lixo vai, né, Celsinho? Vai entupir os bueiros, vai entupir os nossos córregos e a água não tem para onde escoar, vai escoar para onde? Então, é uma questão aí de civilidade, é uma questão de cidadania e a gente pede também aos entes públicos responsáveis pelas coletas da nossa cidade que também possam cumprir com o seu papel e as coletas possam vir a tempo e ao ar. Foi não, vereador? Obrigado, vereador, pela parte. Só queria dizer que eu sofro com esses latões na parte baixa do Dudu Lopes, mas para os moradores da nossa cidade, se vocês for lá na parte alta do Dudu Lopes, vocês vão ver, não tem um latão lá na parte alta do Dudu Lopes. Então, o que acontece na parte alta do Dudu Lopes? Os moradores colocam o lixo no dia certo, antes do caminhão passar, pegam a bolsinha dele, entendeu? Pega o balde de lixo e colocam, o caminhão passa e recolhe, depois fica tudo limpinho, mas na parte de baixo eu sofro com aqueles latões, mas sou doidinho também para ter o mesmo problema, acabar com aqueles latões. As pessoas têm que aprender, têm que colocar o lixo antes do caminhão passar, não depois que o caminhão passa. Obrigado, vereador. Não, é verdade. Ainda tem um agravante, Celsinho, que nossa cidade, infelizmente, as pessoas que têm o seu animal, o animal circula na rua também. Então, o cachorro, ele não é culpado, o cachorro é um instinto dele ir ali e fuçar o lixo, revirar, aí vira aquela coisa toda que todos nós aqui sabemos. Então, o problema, ele vai se agravando, aí vem os animais peçonhentos também, que a gente sabe que geram em relação a isso, rato, barata, e aí vem as doenças que a gente nem precisa estar tecendo esses comentários. Então, o que eu peço aqui nessa indicação que eu fiz, eu peço aí ao prefeito, eu peço ao secretário, o Caica, que possa tirar aqueles três latões ali em frente ao colégio. Eu não estou pedindo para tirar, não. Vamos colocar em outro lugar, porque aquela rua ali é uma rua que todo ano dá problema de enchente. Então, a única coisa que os moradores me pediram e que eu estou transmitindo esse recado é que seja levado para outra rua, mais em cima ali, onde não tem um problema da enchente. Isso aí, vereador, eu acho que a ideia seria essa, mas isso aí teria que vir também com um projeto da prefeitura de educação, na coleta, fazer um projeto ali de sensibilizar os moradores nesse sentido. Então, a gente torce para que isso aconteça. No mais, então, deixa eu ver aqui, era só isso mesmo. Ah, e por finalizar, queria parabenizar aqui o vereador David Nogueira também, que a gente sabe que está imbuído nessa luta aí desses nossos irmãozinhos dependentes químicos da nossa cidade, que há muito tempo, quando a clínica de Juparanã fechou as suas atividades, não sabem para quem recorrer, há uma falta de vagas enorme, e hoje em dia é a igreja que ainda abarca abarca esses nossos irmãos dependentes químicos. Então, a gente, como vereador, não é incomum bater na nossa porta mães desesperadas em relação às filhos envolvidos com álcool, com droga, pedindo uma solução para a gente, e quando tinha a clínica de Juparanã, esse encaminhamento era muito mais rápido, muito mais fácil, e hoje as pessoas da igreja que tem que ir para perto de Matias Barbosa que tem ali um centro da igreja, por sinal, muito bom, então, parabenizo a igreja católica da região, a diocese aqui da região, do Dom Nelson, que faz um serviço ali de primeira linha de recuperação dos nossos dependentes químicos. Então, parabenizo o vereador David, parabenizo também ao deputado, meu pai Luiz Antônio, que abraçou essa luta junto com o vereador David, e se Deus quiser, vamos torcer para que o nosso governador se sensibilize e possa instalar aqui no distrito de Paraná uma clínica de dependente químicos. No mais, uma boa noite a todos, um bom final de semana, e fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Eu queria só fazer um registro aqui de uma moção de pesar pelo Geraldo Monteiro, que mora no Chave, da família Monteiro, irmão do Jorge, que tinha um açougue ali, foi um acidente trágico, ele morava no sítio lá, há 50 anos que ele passava na mesma estrada, no mínimo duas vezes por dia. E um dia, não sei porquê, acho que as coisas acontecem, ele sofreu, deve ter acontecido alguma coisa, a camarente desceu, e ele veio, faleceu ele e um colaborador dele. Então, fica aqui meus sentimentos a toda a família, porque a gente está, a gente tem que estar sempre preparado, porque a gente não sabe o que acontece. Então, uma situação dessa serve até de alerta para todos nós. Mas que Deus conforte eles todos lá e que recebem lá o bom grado, porque o Geraldo era um bom homem que vai nessa terra. Presidente, aproveitando o ensejo, a última sessão, até pelo tumulto, foi criado aí, eu não consegui fazer a apresentação, eu queria apresentar agora também a moção de pesar pela passagem do policial militar Renan Gonçalves, que morreu em atividade lá na Dutra, filho do Celso, ali do Cambota, querido por todos e eu acho que essa casa deveria registrar essa passagem honrosa do Renan, mais um PM que deixa de atuar na defesa da sociedade e todo mundo precisa ficar consternado por isso. A perda de um PM ela precisa atingir a todos nós, não só a família, mas a toda a sociedade, porque essas pessoas elas dão a sua vida em favor da nossa, ela protege a nossa vida da nossa família. Então, queria fazer o registro para que essa casa se manifeste de forma solene como uma moção de pesar em favor da família do querido PM Renan Gonçalves. Obrigado. Também quero fazer um relato aqui e agradecer a todos que estão ligados com a gente nas redes sociais e me informaram aqui que o professor Rafael não aguentou de emoção e está acompanhando a sessão de lá. Então, eu vou dizer para ele que você está aqui só aumentando a mente dele. Assim que ele voltar, a cadeira dele está aqui, porque o Rafael está atuante. E também registrar ali a presença do nosso deputado André Corrêa, que está ali nos assistindo. André, um abraço a você, meu caro. Estamos aqui ansiosos. Os seus feitos em Valença estão aí para todo mundo poder ver e desfrutar. e assim que você puder entrar em campo novamente, eu tenho certeza com muita tranquilidade que você vai ser muito objetivo e muito determinado sempre como foi município de Valença. Nós vamos agora para a presença dos vereadores, para a ordem do dia. Doutor Saulo, David Nogueira, Fabiano Vasconcelos, Marcelo Moreira, Marcos da Silva, Max, Michele Vieira Cabral, Paulo Celso Alves Pena, Pedro Paulo presente, Saulo de Tarso. O Rogério não está presente. Discussão única e votação do projeto de lei ordinária 085-2019, mensagem 049-2019, Poder Executivo. Disponho sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 1.668.000 e das outras providências. Tenho a finalidade de atender o anseio da Secretaria Municipal de Fazenda, manutenção ou personalização das secretarias. Secretaria de Chefe de Gabinete, Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Educação e, principal, a dívida contratual resgatada. Votação nominal maioria simples. Doutor Saulo, Fabiano Vasconcelos. Aprovo. David Nogueira. Aprovo. Hoje fica meu voto, presidente. Pode ser no final. Fabiane. Aprovo. Marcelo. Marcos da Silva Marques. Michele Vera Cabral. Paulo Celso, a pena. Pedro Paula, aprovo. Saulo de Tarso. Aprovo, presidente. Aprovo, presidente. Aprovo, governador. Vossa Excelência tem um tempo necessário. Hoje nós estamos aqui com o vice-presidente do substituto. Presidente, vou justificar de forma rápida o meu voto aqui. Talvez essa matéria possa passar desapercebida aqui, mas eu queria parabenizar cada um desses vereadores que aqui estão, os que estavam na reunião anteriormente, pela importância do fato que está se concretizando aqui hoje, finalizando mais um ano, o ano de 2019, o terceiro da nossa gestão aqui, da nossa legislatura aqui. Todos os municípios do país, nessa hora, estão recebendo e estão votando a mesma matéria nossa aqui, que é a questão da repartição do royalties, do dinheiro do pré-sal. Esse dinheiro vem em um momento muito importante para todas as prefeituras, não poderia deixar de ser diferente para a prefeitura de Valença. Então eu queria falar diretamente para você, servidor público municipal, você é funcionário da prefeitura. Esses 12 vereadores que aqui estão e votaram por unanimidade na matéria, votaram certos de que estão votando e contribuindo para que o 13º da prefeitura, que você não tinha certeza até hoje, até essa presente data, sair ou não, está aí, está garantido por vocês mais uma vez pela Câmara Municipal de Valença. Um trabalho em que nós convocamos toda a equipe da Secretaria de Fazenda da Prefeitura para vir aqui explicar porque alternativamente poderia ser investido em outros aparelhos públicos, mas a Câmara de Valença decidiu junto com a equipe de governo da Secretaria de Fazenda criar o ambiente necessário para o pagamento do 13º da Prefeitura. É importante, Pedro, que você como líder do governo vá diretamente, fale de forma pessoal com o prefeito Fernandinho Graça que essa Câmara mais uma vez se mostra a mais colaborativa de toda a história da cidade de Valença. Em momento algum, nós vamos nos furtar do nosso poder fiscalizatório, por isso que chamamos a equipe aqui para que explicasse isso. Ser colaborativo num momento em que o país atravessa a sua pior crise é diferente de não ser, de não criar uma oposição. Até para se criar uma oposição precisa ser inteligente, porque senão a gente volta num tempo em que se fazia aqui toda aquela fanfarronice de apenas ficar brigando, debatendo, tirando mérito de quem tem mérito, ou então de ficar tentando atrapalhar a vida de quem quer que seja. Essa Câmara mostra a maturidade democrática na sua representatividade e, mais uma vez, dá um passo para que todo o comércio, toda a cidade, toda a sociedade valenciana possa perceber a importância de uma medida como essa. O Royalty está vindo, um milhão e setecentos mil reais e vai ser empregado no comércio, nos serviços, nos prestadores que estão ali no barzinho, no barzinho, na manicure, no barbeiro. Esse dinheiro hoje vai ser entregue e devolvido à sociedade valenciana e a gente tem papel fundamental nisso. Então, parabéns aí à equipe de governo, parabéns aos 12 vereadores dessa casa que optaram mais uma vez em estar ao lado da sociedade valenciana e não vão se furtar nunca do seu trabalho. mesmo que isso doe a quem doer, que às vezes a gente aqui é injustiçado, vereadora Michelle e vereador Rafael estão sendo injustiçados nesse momento, como eu já fui no momento de defesa do concurso, mas nós aqui temos a hombridade, temos a maturidade de sustentar nossas opiniões. Então, é preciso divulgar sempre isso, divulgar o altruísmo desses 12 vereadores da melhor Câmara do Brasil, a única Câmara premiada pelo Tribunal de Contas. Então, fica meu boa noite aí e a justificativa do meu voto, presidente. Obrigado, vereador, e muito bem, foi muito bom o esclarecedor, para que as pessoas entendam que a gente aqui tem mesmo muita responsabilidade. Segunda discussão e votação do projeto de resolução 39 de 2019 da mesma diretora da Câmara de Valença. estabelece caso caso de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Votação nominal maioria absoluta. doutor Salvo, David Nogueira, Fabiano Vasconcelos, aprovo, Marcelo Moreira, Marco da Silva Marques, aprovo, Michele Vieira Cabral Paulo César Osbena Pedro Paulo Marganes Graça aprovo também e Saulo de Tarso Vereador Saulo por favor, solicita a sua presença aqui para emitir um voto quem quer justificar o voto aí? por favor enquanto ele até ele chegar se justifica boa noite presidente, boa noite a todos que nos acompanham aqui na assistência, em casa eu quero deixar claro uma coisa presidente, o voto nesse projeto da mesa diretora é um voto de reconhecimento pelo trabalho daqueles que servem essa casa, mesmo que de forma temporária, mas que servem essa casa com o mesmo afinco, com a mesma dedicação que os funcionários concursados servem então, mais uma vez a Câmara dando exemplo de responsabilidade pelos direitos trabalhistas de quem aqui presta serviço a Câmara não pode se furtar não pode dar mau exemplo de não quitar as verbas trabalhistas de quem serve essa casa então eu dou parabéns porque essa atitude é muito honrosa e ela é muito digna a gente não pode cometer erros não pode amanhã a pessoa não pode sair daqui perder o emprego tem que buscar a justiça ou ficar de mãos abanando porque serviu essa casa quando vence o contrato porque estamos aqui temporariamente também durante quatro anos e caso não seja renovado a pessoa não tem o direito trabalhista não a casa reconhece isso está de parabéns essa é a minha justificativa muito obrigado obrigado vereador vereador Saúl de Tarso aprova não tendo nada mais a tratar dou por encerrada a sessão obrigado a todos um abraço tenha Marta de Tarso injicião becal burado Charcer amea abum vida are abum ou amea amea becal amea amea Obrigado.